Esse vídeo está maravilhoso. Se você ama vestidos assim como eu, já fique de olho, se prepare, porque eu trouxe sete inspirações de vestidos agora para o nosso verão 2023. E mais, um vestido para cada estilo de mulher. Vem comigo! Quem me acompanha aqui há bastante tempo sabe que eu sempre falo sobre os sete estilos universais, porque isso facilita na hora de vestir-se e na hora, obviamente, de comprar uma nova peça. Sabe aquela mulher que você olha e fala, gente, como ela é bem vestida, como ela está sempre em ordem, como as roupas combinam com o estilo dela. É porque ela sabe utilizar os sete estilos universais. E esse é o primeiro passo para você ser uma pessoa bem vestida. Então já sente confortável, porque esse vídeo vai ser longo, porque nós vamos falar sobre os sete estilos universais. Eu trouxe uma inspiração de vestido agora para o verão para cada um deles. Meus amores, então antes de começarmos, já dê o seu like aqui, que isso é muito importante no YouTube. E, claro, deixe o seu comentário. Quando você interage aqui comigo nos vídeos, sempre traz mais relevância e o meu conteúdo aparece para mais pessoas. E se você ainda não sabe qual é o seu estilo pessoal, tenha certeza que com esse vídeo você vai descobrir. Vamos começar falando sobre o estilo elegante. Gente, eu me encaixo bastante nesse estilo elegante. E o que vem a ser a mulher do estilo elegante? Ela gosta de roupas mais sofisticadas, ela gosta de estar sempre num comprimento mais adequado, ela usa peças que sejam aí com tecido mais refinado e que tem um caimento bonito. Esse estilo elegante com certeza vai adorar essa primeira opção que eu trouxe para vocês. É esse vestido lindíssimo. A cor já é uma cor muito sofisticada, que é essa cor goiada, gente, que puxa um pouco para o rosa. O rosa está super em alta, que é a ideia do Barbie Corp. Porém, um rosa bem diferenciado. E repare que é um vestido que tem aqui, olha, a gola. Então, essa gola já deixa o visual mais sofisticado. O decote V, que ajuda a alongar a silhueta e isso é sensacional. As mangas, gente, vestido com manga também sempre remete mais à sofisticação. Eu, particularmente, adoro o vestido quando tem uma manguinha assim, mais compridinha, que dá para você dobrar ou deixar longa como está. E aí, ele enaltece a cintura da mulher, principalmente porque tem esse cut-out, tá vendo? Tem aqui a parte de trás aberta e essa argola aqui ao centro, esse lhós aplicado acaba deixando a peça com o olhar para a cintura. Então, é excelente para quem tem o corpo retangular, tá? Ainda vou dar mais uma dica para vocês, para esse vídeo ficar bem completo. Eu, que sou do estilo elegante, com corpo retangular, Esse vestido é perfeito para mim, porque ele aparenta que eu tenho mais cintura, pelo fato dele ter aqui manga, bastante informação na parte de cima, uma saia que abre mais aberta e a cintura cortada, essa cintura cut-out. Principalmente com o olhar para o centro aqui, para o ui, ós. Viu só? Gostou dessa dica extra, gente? Claro que eu vou falar sobre os estilos, mas saber sobre o seu formato de corpo também é essencial para você ser bem vestida. E eu estou aqui para te ajudar, mulher, a entender o seu estilo, o seu tipo de corpo e, claro, aprender a comprar não só os vestidos, mas todos os looks que vão te ajudar a sentir uma mulher poderosa, com autoestima elevada. Então, vamos lá! Espero que você tenha gostado dessa ideia. Já vai anotando aí. Será que você é o estilo elegante, assim como eu? E vamos para a segunda dica. Falando do estilo romântico, a mulher que tem esse estilo, ela ama laços, acessórios mais delicados, vestidos que tenham aplicações delicadas também e o cabelo. Também sempre um cabelo romântico, como, por exemplo, um semipreso. Por isso que nesta opção, eu escolhi esse vestido lindíssimo, de alcinhas finas, ele tem esse decote reto, botões de fora a fora, que é legal também, que ajuda a alongar a silhueta. E neste vestido, tem toda essa aplicação, um bordado lindíssimo e uma aplicação 3D, tá vendo? Dessa ideia, que lembra até uma borboleta, com asinhas saindo, tudo muito romântico. E nos pés, eu coloquei uma sandália neutra e um cabelo semipreso. E, gente, atenção! Estilo romântico também gosta de acessórios delicados, por isso que aqui nós colocamos um brinco de pérola diferenciado. E repare que o botão também, mesmo que é da mesma tonalidade, que é esse verde tico, é lindíssimo, ele é meio perolado, porém perolado na tonalidade do vestido. E a ideia de você ter esse estilo romântico é muito bacana, porque você consegue escolher outros elementos que vão conversar aí com o seu visual. Por exemplo, caberia aí um laço na cabeça, caberia uma sapatilha, que pasmem, a sapatilha vai voltar. Gosto ou não gosto, a sapatilha vai voltar, gente. E é esse visual mesmo, de uma mulher delicada. Já me conte, você é do estilo romântico? Quero saber, meus amores. Há um detalhe muito importante, quem é do estilo romântico, sempre escolhe cores neutras, tons pastéis, cores adocicadas. Sabe aquela ideia, candy color? Você nunca vai ver uma mulher que tem um estilo predominante romântico, usando vermelho, preto, ela prefere cores mais delicadas. E até na maquiagem, passar o batomzinho neutro, um gloss, é um estilo que realmente deixa a mulher aí mais delicada. Até o tom de voz da mulher romântica, ela é um pouco mais leve, mais serena. Quero saber, gente, é difícil, né, encontrar o nosso estilo. Mas calma, fica comigo até o final, que eu tenho certeza que você vai conseguir descobrir o seu estilo com esse vídeo. A mulher que tem um estilo sensual, ela gosta de decote, ela gosta de peças mais ajustadas ao corpo e muita pele amostra. Mas atenção, não é porque você é do estilo sensual que precisa usar todos esses elementos numa única peça. Você pode, por exemplo, fazer como eu escolhi aqui, um vestido vermelho. Tem sim pele amostra, cut out, alças finas, porém ele é do comprimento midi. E atenção à cor, geralmente a mulher que tem um estilo sensual, ela gosta de cores mais vibrantes, cores que tenham aí essa tonalidade mais marcante. Como, por exemplo, o vermelho, o marsala ou o próprio Viva Maguenta, que é a cor que a Pantone definiu como a cor de 2023. E, gente, olha os acessórios, como também é importante a gente se atentar nos acessórios de acordo com o seu estilo pessoal. A mulher sensual, com certeza ela vai amar uma sandália que tem aí toda essa amarração no tornozelo. Essa ideia que volta com tudo, das sandálias gladiadoras. Essa, inclusive, ela não amarra. É uma sandália dourada que eu comprei na Renner. Aliás, tem cupom de desconto lá na Renner, depois vai lá no meu Instagram dar uma olhada. E esse tipo de sandália, ele sobe, olha só, no tornozelo e ela encaixa. E deixa esse ar super sensual. E conversou muito bem com o restante do vestido. Principalmente porque eu coloquei um brinco grande, dourado também. E é um vestido que tem um movimento. Atenção, essa peça, ela tem elastano. Por isso que ela veste desse jeito, bem o quadril, assim no erro. E a ideia de ser midi, com o babado embaixo, ajuda a deixar o corpo ainda mais repleto de fúrgulas. Deixando a mulher bem feminina e bem sexual. Gostou dessa dica? Eu já me fonte aqui, quero saber. E ó, se você estiver sentindo surro, mas calma. Eu posso ser elegante e sensual? Elegante e romântica? Calma, calma que no final do vídeo eu explico. E a mulher esportiva, gente? É muito interessante falar sobre esse estilo. Porque ao contrário do que muitas pessoas acham, o estilo esportiva não é só aquela que pratica esporte, vive de tênis, vive na academia. Não, a mulher esportiva é aquela que preza pelo conforto, que gosta de rasteira, sapatos baixos, vestidos soltos. Então, esse vestido amarelo lindíssimo que eu separei, é a cara da mulher do estilo esportivo. Principalmente porque nós colocamos uma rasteira confortável, que está super em alta. Fiz um coque alto, coloquei acessórios coloridos, uma bolsa contrastando com a tonalidade do vestido. Então, isso caracteriza a mulher do estilo esportivo. Agora, atenção aos detalhes. Se você é do estilo esportivo, você com certeza está se imaginando, nossa, nesse vestido eu colocaria um tênis. Claro que combinaria super. Daria super para colocar um tênis branco, aquele tênis básico que vai fluir. Porém, eu estou pensando aqui no verão, por isso que eu coloquei essa sandália maravilhosa, que ela tem também amarração aí no tornozelo. Viu só? Essa mesma amarração pode conversar muito bem para a mulher sensual, quando aplicada num salto alto, num salto que tem um certo brilho. E quando aplicada numa rasteira confortável, de uma cor neutra, ela já transita para o estilo esportivo. Então, é isso que a gente tem que se atentar. Não é porque há tendência específica que não vá se adequar ao seu estilo de mulher. Por exemplo, se você é sensual, você vai numa sandália de uma ração com salto. Se você é esportivo, você vai numa sandália de uma ração flat form. Então, todas as tendências, é possível sim a gente aplicá-las no nosso estilo pessoal. Como que você faz isso? Primeiro, aprendendo sobre você mesma, fazendo essa autoanálise, entendendo qual é o seu estilo pessoal. Segundo, entendendo das tendências, que é isso que eu trago aqui para vocês. E terceiro, tendo autonomia. Sabendo qual é a tendência que vai dar uma continuidade ao seu estilo pessoal, que vai de fato replicar para a sociedade, ser uma extensão do seu caráter, ou aquela tendência que você fala, essa não tem nada a ver comigo. Quando você sabe disso, mulher, nenhuma vendedora te engana. Quando você sabe disso, aliás, nada te engana. E você se sente poderosa. E é muito mais fácil de você conquistar tudo aquilo que você quer. O estilo moderno, geralmente, quer tudo que é tendência. A mulher que tem esse estilo ama moda, viu uma tendência na passarela internacional, já coloca para jogo. Ela gosta de otimizar peças e usar tanto no seu dia a dia de trabalho, nos seus compromissos de lazer, enfim. É uma mulher que tem essa expertise e consegue mesclar estilos. Por exemplo, a ideia high-low, colocar um vestido mais sofisticado, que é o high, com o low, de um tênis mais despojado. No caso aqui, eu escolhi, inclusive, esse vestido amarelo, que é esse amarelo Samuansan, que também era uma tonalidade que estava com tudo agora em 2022 e que com certeza vai se estender para 2023. E o fato de ser um vestido com texturas e babado também deixou muito mais interessante esta peça. A ideia de fazer um rabo de cavalo e um óculos branco também é bem característico do estilo moderno. E repare que o meu tênis aqui, gente, é esse tênis color block, que é cheio de blocos de cores e é algo que deixa o visual muito moderninho, sim. Aí o que eu fiz? Coloquei uma bolsa lilás, que essa ideia do color block também, do amarelo com lilás, super funciona para o seu visual como um todo. Essa mulher do estilo moderno, ela pode prezar pelo conforto, pela sensualidade, ela consegue transitar dentro dos outros estilos, mas sempre trazendo essa característica mais fashionista, de fato, né? Repare que o amarelo misturado com o lilás já traz esse olhar mais fashionista para o look. E o fato de ser uma peça solta, sabe? Não ter marcação na cintura, enfim. Eu adorei esse look. E você? Será que você tem um estilo moderno aí? Você gosta de vir na passarela internacional, já fica louca querendo comprar? Entra aí no shen da vida? Analisando, mulher. Temos ainda mais dois estilos e eu tenho certeza que você vai se identificar com algum deles. A mulher que tem o estilo tradicional, ela não gosta de ousar muito. Ela tem aquele sapato que sabe que cabe nela, o formato do sapato, a caixa da bolsa, a modelagem do vestido e cores mais neutras. A mulher tradicional gosta de tecidos também que sejam mais sofisticados, jamais com transparência e ela não gosta de muito decote. Sempre vai gostar bastante do comprimento midi. Por isso que eu escolhi esse lindo vestido azul royal, que também é uma tendência, que vem agora para 2023 forte. E esse vestido, ele é um chemise. Com certeza o chemise vai agradar a mulher que tem esse estilo tradicional. E claro, um escarpão, que nunca tem erro. E aquela bolsinha com uma tela C, alças de correntaria, também é bem característico da mulher do estilo tradicional. Agora, atenção aos detalhes. Eu coloquei esse cinto que evidenciou ainda mais a cintura, fazendo bem aquele estilo ladylike, sabe? Aquele new look da Dior. E gente, esse estilo é sensacional para todos os tipos de corpo. Por exemplo, se você é uma mulher triângulo invertido, que você tem mais ombros e pouco quadril, Essa ideia de ajustar a cintura e soltar essa saia EVA-Z é excelente, porque traz aquele equilíbrio para o visual. Assim como, se você é o corpo retangular, também vai funcionar esse tipo de vestido. Ou até mesmo o corpo oval. Aí eu tiraria o cinto, para quem é do corpo oval. Por quê? Os botões já ajudam a alongar a silhueta, essa ideia de ser uma peça que você veste e fechamento frontal. E principalmente, se for esse corte, que tem a saia EVA-Z e que tem uma propriedade bacana na parte de cima, Como, por exemplo, a gola. Isso vai trazer, sim, um bom caimento para o seu corpo. Mas me conta, você é do estilo tradicional? No seu guarda-roupa, quando você abre, só tem aquelas peças mais tradicionais. Terno preto, blazer off-white, calças básicas, vestidos chemise. Já vai analisando aí, que eu quero te ajudar a descobrir o seu estilo. E aí temos o estilo criativo. Muitos chamam de estilo dramático. O que é esse estilo? É aquela mulher que gosta de tatuagens, gosta de colorir os cabelos, Gosta de impactar, de fato, com o seu look. É uma mulher que ela se expressa através dos looks, de fato. E, geralmente, a mulher que tem estilo criativo, gramático, Ela gosta de colocar para jogo, por exemplo, blocos de cores, Vestidos que tenham fenda, que tenham decotes, enfim. Por isso que eu escolhi esse belíssimo vestido vermelho E fizemos uma brincadeira color block. Do vermelho com o violeta e ainda finalizamos com a estampa. Fazendo essa ideia de mix mesmo. De estilo, mix de cores. Repare que aqui tem esse belo sapato meia-pata. Inspiração no Valentino, aquele salto Valentino, Que está bombando aí no mundo da moda. E aí eu coloquei o brinco da mesma tonalidade do calçado. Dando match aí nesse visual. A clutch, a minha bolsa, eu escolhi uma bolsa com textura e essa estampa diferenciada, Que é o animal print, que sempre vai conversar bem com o vermelho. Gente, um look mais criativo que esse? Impossível. Essa ideia é dramática mesmo. Imagina se fosse uma mulher tatuada com essa fenda maravilhosa? Ia ficar incrível. E é isso que eu quero que você entenda. Que se você, desde pequenininha, tem um estilo que é aquele estilo que te chama mesmo. Que te traz a atenção nos looks. É nesse estilo, nesse sentido, que você tem que se focar. Eu sei que é muito difícil a gente nos analisarmos, né? Fazer essa autoanálise. Mas, quando tem alguma cliente que está com dificuldade de entender o seu estilo matriz, É esse exercício que a gente faz. Lembre-se de você pequena. Lembre-se quando você começou a usar vestidos. Quais eram os vestidos que mais te fascinavam? Era aqueles vestidos de princesa? E sim, você é o romântico. Ou eram aqueles vestidos mais sensuais? Da Kim Kardashian? Estilo sensual. Ou você sempre prezou pelo conforto? Nunca gostou de querer pôr um salto? Então, você é estilo esportivo. Ou será que você adorava aquele salto que saía na revista? Você ficava antenada nas revistas de moda? Provavelmente pode ser o estilo moderno. Ou você pode ser a criativa. Que não via a hora de fazer uma tatuagem, de mudar a cor do cabelo, De chamar atenção com seus looks. Enfim, é essa ideia que eu quero que você se atende. E atenção. Se em algum momento do vídeo, você falou Mas gente, esse aqui eu gostei. Esse aqui eu também gostei. Esse aqui eu também gostei. Não se preocupe, porque é exatamente isso. A gente pode ter o estilo matriz, mas aí permear. Tem dias que a gente se interessa mais pelo estilo confortável. Que caminha um pouco no estilo esportivo. Mas eu, por exemplo, eu jamais deixo de ter o meu estilo matriz. Estilo mãe. Estilo elegante. Este vestido, que é super elegante, super no meu estilo, Eu posso pôr com um tênis. Que vem muito, migra aí da ideia do estilo esportivo. Ou mesmo aquele vestido que nós trouxemos aqui, Da mulher sensual, que estava ali no vermelho. Se ele fosse claro, por exemplo. Se ele fosse um rosê. Se ele fosse um vestido branco, off-white. Ele também poderia caminhar no estilo romântico. Porque ele tem ali umas bolinhas aplicadas. Ele tem um pouco de babado. E a mulher pode ser sensual e romântica. A mulher pode ser elegante e moderna. Ela pode ser esportiva e criativa. Só que isso requer estudo. Isso requer prática. Requer você se autoconhecer. Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Eu amo trazer essas dicas pra vocês. Eu amo ajudar você, mulher, a se vestir. E eu quero que você se sinta segura mesmo. Na hora que você chegar numa loja. E for comprar uma roupa. Ou entrar no site, escolher uma peça. Eu quero que você olhe e fale. Gente, eu lembrei do que a Suelen me falou. Este aqui é o meu estilo. Eu vou comprar, vou usar, vou aprender a otimizar. Porque isso é se vestir bem. Meus amores, lembre-se de deixar aqui o seu comentário. Já dê o seu like e compartilhe com as suas amigas. Corra lá no meu Instagram e no meu TikTok. E já me siga, é arroba Suelen aí. Um beijo no seu coração e até o próximo vídeo.